Você é daqueles que quando estudava não levava caderno, não anotava nada, só ouviu o que a professora falava, mas ia bem na prova? Então vem comigo que eu vou te dar três dicas de como aproveitar melhor esse seu canal de aprendizado auditível para acelerar a fluência do inglês. Bora! Esse é o aluno que todos os outros tinham raiva. O cara não levava caderno, muitas vezes, às vezes nem olhava na cara da professora, mas chegava na prova e ia bem. Como que você não anota nada? A professora pedia para anotar e você ia bem. How does he do that? Pois é, esse é o aluno auditivo. Aquele aluno que só ouvindo ele consegue captar boa parte da informação. E nesse vídeo eu vou trazer para você três dicas de como você aproveitar melhor esse seu canal de aprendizado para que você possa acelerar a sua fluência do inglês. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você continue aqui conosco. Meu nome é Luciana Elípio. Eu sou mentora de inglês e cofundadora do método Razer. Se você não tem certeza ainda que você é auditivo, depois desse vídeo eu te dou uma recomendação. Vai aqui na descrição porque a gente tem o link para o teste que a gente tem lá no site onde você vai responder algumas perguntinhas e no final vai receber o resultado do seu canal de aprendizado. Aqui no canal a gente já fez vídeos também o que significa esse tal de auditivo, visual, sinestésico. Eu já falei como fazer resumo usando cada um dos canais. Então todo esse material eu vou deixar aqui na descrição para você poder aproveitar depois do vídeo. Bom, vamos às dicas então para que você possa colocar em prática. Primeiro, se você é um aluno auditivo, na hora de consumir o conteúdo, ou seja, de estudar a teoria que aqui no método Razer a gente considera que a primeira coisa que você tem que fazer na tua rotina, na tua semana de estudos, você tem que dar prioridade a ouvir. Então às vezes, mesmo que você esteja ali com um vídeo do YouTube, o professor explicando, né? Tenta às vezes, sei lá, ouvir e fazer alguma coisa. Quem é auditivo consegue. Claro, coisas que não requerem atenção. Por exemplo, lavar uma louça e ir ouvindo. Você não vai ter essa necessidade de ver, né? Quando você vai consumir podcast para consumir conteúdo, é muito bom também para quem é auditivo. Uma outra dica é pegar o texto, o artigo no blog e você ler em voz alta para você ouvir você mesmo falando. Então nessa parte aí principal de você consumir a teoria e resumir, você que é auditivo, dê essa preferência em ouvir ou falar para se ouvir falar. Resumo também, aí seria a segunda dica. Você que é auditivo, não precisa fazer resumo escrito, gente. Esse é, na verdade, um grande erro dos alunos. Você passou a vida inteira ouvindo o professor que queria chamar a tua atenção, na verdade, falando anota aí, anota. E você foi condicionado que essa era a única maneira de você aprender. E aqui na Raze a gente fala, né? Se você não sabe como você aprende, qualquer ou nenhum caminho serve. Então não existe uma maneira só de chegar na fluência. Você precisa descobrir qual é a sua. E saber o seu canal de aprendizado é um grande início para isso. Então você tem que desapegar que resumo tem que ser escrito, escrito, escrito. Se você identificou que você é auditivo, grava áudio. E até mesmo você que não é tão auditivo, mas quer desenvolver esse canal, sim, porque nós somos todos os canais. O que acontece é que tem um que é mais elevado aí de uma pessoa para outra. Então se for estratégico para você desenvolver o canal auditivo, faça o seu resumo falando. Que aí você vai dirigindo e vai falando em voz alta o que você está aprendendo. Para depois, no dia seguinte, você ouvir o que você mesmo falou e conseguir relembrar. E a terceira dica que eu dou para você que é auditivo, é você ficar investindo aí em diálogos curtos. Então pega, vou deixar até o link aqui na descrição de um site onde tem vários micro diálogos que você vai ouvir, depois você vai ler a transcrição. Por quê? Você que é auditivo tem normalmente uma dificuldade, que é em escrever. Você se associa muito bem aos sons da palavra, então às vezes você até acha que uma palavra é outra porque o som é parecido, só que no inglês você se engana, né gente? Olha lá, house é com o e se fala com a. Uau! Então é importante você primeiro ouvir e depois ler para associar essa desconexão aí entre o que é falado e o que é escrito em inglês. Então essa é a minha terceira dica, depois que você consumiu o conteúdo ouvindo, depois que você resumiu ele aplicando falando, em vez de escrever lá o teu resumo, vai para a parte prática aí da aplicação, pegando diálogos curtos, pegando cenas de filme, cenas de série, mas ali ó, de um em um minuto, de dois em dois minutos, só ouvindo, depois você vai para a legenda para pegar como que escreve aquela palavra. Toma muito cuidado com isso, tá? Para o que você ouvir, você não associar, porque o auditivo às vezes ele associa a uma palavra em português que ele já ouviu ou uma outra palavra em inglês que tem som parecido. Então por isso, ouvir primeiro, depois ler. Isso é essencial para quem é auditivo. Não esqueça, você precisa trabalhar esse canal aí de ouvir ou se ouvir, explicar para o outro, ajuda muito também. Porque quando você ensina o outro, você aprende duas vezes, isso já é comprovado, né? A gente tem a pirâmide do aprendizado aqui, onde você tem, normalmente quem aprende mais é quem está explicando, quem está debatendo. Você tem uma maior porcentagem de absorção. Então se você é auditivo, fale em voz alta, explique para alguém, para que você possa assimilar melhor este conteúdo. E o mais importante, não é você somente descobrir o seu canal de aprendizado e descobrir dicas de como usar, é você estar sempre acompanhando. Aqui eu dei uma dica para cada uma das etapas. Estudar, resumir e aplicar, né? Que é o passo 1, 2 e 3 do nosso método. Mas existem inúmeras maneiras. Porque às vezes você pode ser auditivo, mas a maneira com a qual você vai estudar difere de uma pessoa para outra, que às vezes tem o mesmo canal de aprendizado. Então é preciso sim um estudo mais minucioso, um acompanhamento mais de perto da tua rotina de aprendizado, da tua rotina semanal, para ver como que está sendo essas dicas aplicadas na prática e aí o resultado disso. Lembra, se você não mede, você não evolui. Eu sempre falo isso aqui para você. E se você sentiu essa necessidade mesmo, ah, tá bom, já descobri, mas eu preciso de alguém para validar, para ver se eu estou falando certo, para ver se realmente eu estou consumindo da maneira correta e isso está resultando aí numa melhor fluência na fala. Eu preciso de alguém para me ajudar a medir a minha porcentagem de evolução auditiva de uma semana para outra. Se você tem essa necessidade desse acompanhamento mais próximo, a nossa mentoria de aceleração da fluência, ela é ideal, porque lá eu vou não só te ensinar as estratégias, como eu vou te acompanhar durante as seis semanas. Então você vai entender o que você precisa fazer durante aquelas seis semanas bem intensivas e eu vou te ensinar como se autoavaliar, como você mesmo medir o resultado da tua ação. É muito bacana. Normalmente os alunos que passam por essa aceleração depois conseguem aí na jornada total da fluência cortar na metade o caminho, porque eles já entenderam os macetes, já entenderam os truques de como aprender e aí voltam para o conteúdo que eles estão estudando e aceleram muito mais. A boa notícia é que a vaga para essa mentoria está aberta e ela pode ser sua. O link vai ficar aqui na descrição para você manifestar interesse e a gente conversar um pouquinho mais e eu ver se realmente ela é para você, para o teu momento. Espero que seja, quero ser a sua mentora, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui se você é auditivo, se você já usa alguma dessas dicas na sua rotina de estudos e eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreve e ativa as notificações. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí